Olá! Bem-vindo ao canal do Gotas de Paz no YouTube. Hoje, traz a mensagem. O silêncio. Há momentos em que o silêncio é nosso melhor amigo. O silêncio nos leva a ouvir o nosso eu e olharmos para dentro de nós mesmos. São momentos de reflexão e que nos fazem muito bem. Esses momentos são uma pausa para a nossa agitação e onde podemos colocar as ideias em ordem. O silêncio é grande aliado quando não temos algo de bom a dizer. O silêncio nos impede muitas vezes de ferirmos os outros. O silêncio em certas ocasiões é sabedoria. Sempre que falamos demais, corremos o risco de dizer algo que poderá nos trazer grandes problemas e consequências inimagináveis. Por isso, quando houver dúvida, o silêncio é a melhor resposta. Para receber notificações de novas mensagens edificantes, visite o nosso site gotasdepaz.com.br. Tchau e até a próxima!